Diógenes de Oliveira, de 20 anos, foi preso pelos agentes da Polícia Civil de Araranguá depois de furtar bolsas e celulares de funcionários de uma fábrica de roupas. Em depoimento, o rapaz confessou que iria vender os objetos por 15 reais para comprar crack. Usuário de drogas, desde os 13 anos, Diógenes já tem 16 passagens pela polícia. Só no mês de julho, ele foi preso seis vezes.